Boa noite, netinhos da vovó, Neuza, se vier aqui. Boa noite, netinhos da vovó, Neuza, se vier aqui. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu queria perguntar pra vocês se o som, se tudo, a câmera, a gravação desse novo celular, que na verdade é semi-novo, né? Ele está bom. Deixe no comentário. Eu vou pedir pra vocês aqueles pedidinhos de costume. Aciona o sininho. Para receber todas as notificações da vovó, Neuza, se vier aqui. Também deixe emojis no comentário para ajudar no engajamento. Tuqui, 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 coraçãozinho. Ou então, carinha feliz. Clique, 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 clique. Para qualificar esse vídeo, deixe seu like, 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 a vovó vai ficar muito feliz. Teve uma netinha, um netinho escrito que pediu pra mim finalizar o meu cabelo com cachinhos. Então, eu já lavei o meu cabelo e vou finalizar aqui com vocês. Combinado? Vocês me permitem. Mas antes, quero agradecer os 57 mil inscritos que nós batemos. E tomara Deus que até maio, final de maio, a gente consiga aí 2 mil inscritos. Vamos aí fazer uma campanha. Se você ganhar um inscrito da vovó, é um presente de aniversário. Eu agradeço muito, 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 muito. Então, nós vamos finalizar com os cachos mágicos que eu ganhei da minha filha, da vovó. E se você quer gelatina boteladora. Eu lavei com o shampoo da Lovell. Passei uma máscara lá, bem legal. Com o que tinha outro grau eu lavo. E agora eu vou finalizar pra quem tem cachinhos, cabelos ondulados, crespos. É muito bom esse cacho mágico da Lovell. Ele é uma gelatina boteladora para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Olha, que lindo. É cheiroso, gente. Muito cheiroso. Então, vamos pentear o cabelo da vovó antes de começar. Deixa eu pentear de vocês. Agora, nós vamos pentear o cabelo da vovó antes de começar. Vamos passar, pegar um pouco dessa gelatina aqui, modeladora. Passar no seu cabelo primeiro. Agora, você está passando no meu cabelo. É mais nas pontas, gente. A gente passa nas pontas, tá? Nós passamos nas pontas. Eu espero que vocês relaxem, esqueçam todos os problemas da vida. Sabe como que eu faço quando eu tenho algumas contas a pagar, ou alguém a perdoar, ou liberar perdão, ou algo que está me entristecendo. Eu falo pra papai do céu pra Deus, que eu entrego nas mãos dele e peço pra ele tomar as providências, as providências, as providências. Vou pegar só mais um pouquinho, tá? Vou pegar só mais um pouquinho, tá? Fazer um massage no seu cabelo. E agora, nas pontas do cabelo. nas pontas do cabelo muito bem feito isso olha gente depois de passar a gelatina modeladora o cabelo tá bem grande olha pra vocês verem ó, 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 ó a vovó ela dá cabelo grande e quando eu faço aquele cachinho ele vai modelar aí você vem assim, ó de baixo pra cima então essa é a gelatina modeladora pensa que acabou não acabou não aí vou finalizar pra você que tem cabelos esse você pode carregar na bolsa mas eu não carrego não eu gosto de fazer já tudo em casa e sair do cabelo pronto cacho mágico 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 Desculpa, balancei a câmera Agora eu vou fazer as pontas, ó Vou tirar meu óculos, não cai Vou fazer as pontas, tá? E aí ele vai secar meu cabelo naturalmente, não uso secador não E vai ficando mais cachado, mais cachado, mais cachado Eu vou levantar um pouquinho E vou fazer assim, ó Você que tem cabelo cachado É assim que você faz, você que tem cabelo cachado O ondulado crespo É assim que você faz Deixa eu ver Olha Ele já tá dando os cachinhos Você percebe pelo comprimento Porque ele vai ficando enroladinho Aí você não penteia muito, não Vou dar uma Deixa agora eu Bom Ele tem um jeitinho de ficar Vou tomar um pouquinho Vai sair em você Vou passar aqui na minha ponta Pra enrolar bem Viu o cachinho? Agora eu vou pôr uma presilinha Aqui Pra ficar caindo no cabelo na frente, né? Pra não enxergar vocês Ficou muito bom Aqui Vou pôr aqui assim Ai, acho que E ai, o que vocês acharam? Vamos colocar um brinquinho, né? Ai, eu vou tirar esse brinco que eu tô Vamos colocar o brinquinho Eu acho que vocês estão muito lindos e lindos Esses cabelos Ganchadinhos O que vocês acharam? Gostou? Depois ele vai secar Vai ficar mais ganchadinho Olha Gostaram? Espero que sim Espero que sim Então Agora Eu vou Passar um batomzinho E vocês também Relaxe Relaxe Soninho Soninho Bom soninho pra vocês E muito obrigado pelo 57k Espero que vocês tenham gostado Eu prendi aqui Mas depois quando ele secar Meu cabelo Ele vai ficando mais Enroladinho Gente Muito enroladinho Muito enroladinho Enroladinho Acho que do jeito que eu fiz com o feio Daquele jeito Tava bonitinho E aí O que vocês acharam? Quem gosta dessas piscilinhas tic tac? É muito bom, né? Acho que aqui não precisa Tá bom assim Mais um lado só Deixa eu ver Ótimo, ótimo Eu amei E vocês? Relaxe Relaxe Soninho Soninho Relaxe Relaxe Soninho Tchau Milinga CAS Tchau Tchau.